bom então vamos jogar esse jogo do Sonic né maravilindo aqui eu já salvei ele já uma vez não tem português né para variar o 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 Sonic Sonic o o o o o o eu acho que isso aqui é um jogo legal cara é um jogo bem bacana o som tá bom tá tá bom eu sei que tá alto porque eu escutei o bote fala baixo aí eu sei que o jogo tá alto eu acho que eu só vou salvar ele não vou pegar as esmeraldas não muito trabalho oi 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 Eu vou ir só para mostrar para vocês os monos, mas eu não consigo pegar tudo. É, o Altair está querendo demais, né? Samir Plusber, só zilei o Samir com o KKKK do Mega. Faz tempo, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Uma. Ah. Acertou. Eu pensei que ele ia cair do lado esquerdo. Samir Plusber, qual o seu Samir favorito, Paulo? Eu gosto muito do 3. Eu gosto muito do 3 e o 2. Eu acho que melhorou bastante. Mais um 1. Eu acho que o Samir Plusber já jogou do Master. Já. É da horinha também. O Sonic 1 e o 2 do Master. Só que eu nunca cheguei a salvar eles. Eita. Não. Não. O 1 sim. O 2 não. Eita. 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 Eu esqueci que eu tinha perdido o poder. Eita. 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 meu Deus do céu esse é o mania né que é o mania na época mas mal joguei e te vi ela é legalzinha apesar dos pesares essa minha classe mania lembra bastante os clássicos do Mega. Bastante mesmo. Tem umas melhorias boas. Olha, certo. Caramba. É isso aí, primeiro chefe passado. Caraca, aí ele volta para o passado e volta para o Chemical Planet, é isso? Muito boa, muito boa essa fase, pior que já, pior que já zerei isso.